Sobrou só uma unidade dela, que é essa que vocês estão vendo na barrinha vermelha ali Fala o Zoom, boa noite, boa sorte na insônia aí mano Adeus Creuza Já era, eles perderam toda a força mano, toda a força jogada fora Tudo isso porque eu não quis aceitar meu pacto Ah, vocês aí que estão vindo com as respostas de mim, né? Safadinhos Perdei o nível de custo com Zeus, mas tudo bem, aqui a gente está contoando Zeus mesmo Eu amo um desafio Eu amo um desafio Você alcança ali? Não Então vem até aqui, Menelal pega a cidade pra mim de volta aí Só vem aqui e mata ela primeiro Agora é um Alce mano, o nome da mulher é Alce Caralho mano, Creuza Alce Prova sua perda Depois eu que sou um gadão guerreiro Eu medo que eles devem morrer Alcione talvez Menelaus de Sparta Não falte agora Não falte agora Nós vamos alcançar aqui Bacana A província voltou aqui Recursos, óbvio Isso aqui é Pedra, né? Guarnição, pode melhorar essa aqui Pode vir em marcha pra cá Alimenta aqui, com certeza Beleza Aqui a gente ataca aqui Pegar essa de madeira Ataca de madeira Você é louco mano? O garoto está com o sangue no olho velho Garoto, calma Ocupie esse lugar Calma garoto Vou tirar esse aqui Aqui tem um negócio melhor de madeira Eu vivo por batalha Tá, Kratos, você acabou esbarnando um exército aí que tava vindo pra cima da gente Esse cara aqui Mas você não alcança ele nem Ferranha eu acho Se bem que você tem o bônus do Poseidon É, você alcança Por enquanto que a gente tá com o bônus do Poseidon a gente alcança ele O Poseidon definitivamente é o melhor deus Precisa ser louvado velho Com essas ilhas tudo aqui Amazônia só em setembro? Lixo Tá tudo pronto mano Mas se for melhorar mais, não reclamo não Diploma de ouro Essa tábua de ouro foi concedida a essa grande soldada por suas inúmeras realizações em campanha a serviço do Estado Famoso Nada como um certo renome para alavancar os objetivos pessoais Venceu muitas batalhas Aumenta a moral, a aura e a influência da região Valoroso Esse guerreiro é provido de esta extraordinária coragem Que serve de exemplo aos demais Aumenta o tamanho da aura e a moral do herói Bom, vamos vir aqui Você viu no Ares? Você viu? O Ares não tá jogando de Mendenlau Ares, que vergonha de você Você desonrou Esparta Como ousa Nós ganhamos Esparta Quem eu não mexi Meneral foi Alckman já foi Bois mid level Desafio divino Arremesso Hercúleo, vai jogar uma pedra Arremessa uma pedra O boy vai aprender a arremessar pedra, foda-se É, eu vi ele tá gravando com o Com o Heitor, né, na campanha Agora ele tá jogando duas, eu vi que ele tá jogando de Heitor Vou pegar essa carruagem normal mesmo Ai, não tem madeira, né, velho Bom, beleza Caraca, meu bronze tá uma merda incrível Como é que tá minha relação com essa facção aqui Porque eu tô sentindo que eu vou ser traída a qualquer momento que eu virar as costas Vocês me odeiam, ah, eu vou ter que atacar vocês É como se eu tivesse opção, assim Todo mundo me odeia Ah, ele tá fazendo duas, eu só vi dois Heitor Pra saber com quem que ele tava gravando Porque eu tento evitar de pegar o mesmo senhor, tá ligado Porque é um negócio que o pessoal da gringa faz aí também É, que é pra evitar jogar com o mesmo senhor Pra, tipo, roubar o alcance do outro canal, tá ligado Então eu sempre tento evitar o conflito Eu tento pegar sempre o senhor que ninguém quer jogar Às vezes Assim, ah, todo mundo vai jogar com esse aqui Eu vou pegar esse aqui, whatever, folhas A menos que eu faço por votação, né Mas assim, campanha nova de jogo novo Eu sempre tento evitar E por que que pareça, eu achei que alguém ia jogar de Esparta Mas eu sabia que Aquiles, Heitor, obviamente, ia ser as escolhas principais Pois é, mas ninguém joga de Enéas, velho Vou ter que jogar de Enéas depois Vamos fazer uma bomba nuclear E conquistar o Brasil Olha o Enéas aí, ó Grandissíssimo Enéas Amazonas estão totalmente sem força A gente já bateu em todos os exércitos dela Eram dois exércitos de vinte Muito bem Umas ilhas aqui a gente deve pegar Que elas não estão montando exército É bom saber disso Cadê as ilhas dos caras que eu falei que ia ter que atacar aqui? É, adoraria levar você ali pra Tergaia no momento Kratos, mas Problemas surgiram aqui Não é possível As armas estão prontas Vamos pegar mais carruagem Mais três As carambuçadoras de espada Vocês atiram um projétil, né? Correndo Isso é interessante Autoridade boa aqui Que a manutenção é por bronze, velho Mas meu bronze tá sete por turno Aí é foda Pega esses carambuçadores aqui, velho A menina pode ir voltando pra cá Aqui já é a capital delas A gente consegue atacar no próximo turno Deixa eu mandar alguém pra ver o que que tem ali Tinha um exército ali, mas não tá forte ainda Olha, um de dez e um de onze Oh, um de dez e um de um Pai, você não tem uma cidade que tem bronze, minha filha? Eu já peguei tantas cidades suas Nenhuma que tem bronze Aqui Finalmente uma que tem bronze Mas aqui é lotado de alimento nessa região, velho Quebrou a coluna aí, velho Sente a dor confiante Ninguém consegue resistir ou defender a muralha Seus peitorais másculos são repletos de perfurações Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco Brabíssimo Tá, então... Ué, essa não é a que eu peguei agora, tá? F*** Alabanda Alabanda eu preciso de bronze Tipo, muito bronze Eu vou até evitar pegar madeira Eu busquei esse aqui pra aumentar o recurso da província Só pra eu conseguir pegar mais Falta só essa aqui de baixo agora Uma ilha Mas não tem nenhum exército sendo formado ali E aí o alívio da luta da guerra Estamos chegando em Troia, velho Mais ou menos O caminho é muito longe ainda Vamos chegar com glória, velho Sem merreca A gente vai chegar atacando com dois pés no peito, velho Para glória O que mais eu poderia colocar com vocês aqui? Corredores de lança leve Corredores de lança leve Parece muito interessante Parece que são muito melhores que esses lanceiros que eu recrutei aqui Essa bosta Vou precisar de um dano perfurante com certeza Vou gastar meu bronze aí pra pegar essa galera aqui Ele só gasta alimento pra manter É bronze, só na hora de recrutar Aí fica de boa Aí eu consigo montar esse exército inteiro em dois turnos E hoje eu posso mandar ele atacar alguém que tá trazendo exército aí E ajudar nessas ilhas aqui Sucesso Alguém que eu não mexi? Não, eu já mexi todo mundo Você subiu de level, eu não coloquei Põe esse aqui O dano perfurante do seu exército E a resistência de projeto para a infantaria com escudo Já que você tem bastante Com o dano perfurante com o escudo Idea é a resistência de projeto para a infantaria com escudo Já que você tem bastante É que você tem bastante Com a pesquisa de robertura Falta do Menelar é que a mecânica dele não é muito legal É cara, vocês já estão jogando de Esparta né velho, só por isso já vale a pena Passamos o turno Não dá pra ter tudo Heitor, te ligam Heitor, atende Sabe nem o que está acontecendo Ele vai chegar lá com 5 exércitos de Esparta em Troia E ele vai falar, caralho, o que é isso, o que é isso Tanto de exército separado que o cara tem Enéas, Enéas está devastando tudo Não sei se é o que ele está fazendo devastar, está estranho Parece que ele está devastando E está carente Aumentar a cara algumas vezes já essa galera ali A mecânica dele seria bem legal se fosse igual a do Belegar O que exatamente, aumentar a manutenção até pegar oito picos? What the fuck velho Aumentar a manutenção até recuperar a Helena? Não, obrigado Eu acredito que eu sou um fã, meu irmão Eu sei que eles são fortalecimentos Eu sei que eles são fortalecimentos Eu sei que eles são fortalecimentos Se bem que a guarnição deve estar maior, né? Não, tem oito Então eu machuco esse cara aqui Sucesso crítico Ui Contra a bandista Se as leis são um obstáculo à circulação de mercadorias Deixemos as regras de lado Passou o tempo longe do próprio território Sentimental O coração é frágil e sujeito a balos contundentes Tome cuidado com tudo aquilo que pode afetá-lo Passou muito tempo em território neutro ou inimigo Tá certo Quanto que o sucesso crítico deu de dano? Eu estou afetada, mas não Cacetada Encontra-los para o pecado Em vez de ser manutenção fosse ordem pública Em vez de ser manutenção fosse ordem pública Em vez de ser crescimento reduzido Já que ele não pode expandir a família Sei não, bicho Você vem pegar essa ilha pra mim Deixa eu mexer o Kratos aqui Eles não tem aliados Meu outro aliado foi devastado Aparentemente Engage o inimigo Traga-los É um exército de 17, um exército de 15 Contra o Kratos Eu não posso fazer isso A maior parte é a quantidade Eu acho que a gente consegue peitar Confio total no Kratos Só que pedir uma ajudinha é bom Aonde que não tem guarnição? Eu tinha visto uns povoados que estavam faltando Aqui por exemplo É aqui justamente onde eu vou ser atacado agora Então nem faz Aqui Aqui Faz que aumentar os recursos Quase pensando em tirar os negócios aqui Daria muito mais 60 Aqui vai dar uns 120 Mais ou menos É, uns 120 119 Aqui está dando 100 Pô, como é que isso aqui dá mais 40 Isso aqui está dando muito mais Quem grava de madrugada? Eu A campanha dele não tem que ser fácil Seriam derrotados A gaveira dele é só desgraça Mas não foi fácil Seu todo gente me atacou Estou em desgraça a campanha inteira Estou em desgraça a campanha inteira Não se acima Está com certeza que eu vacilei Vamos montar a campanha inteira Não deixe de volta! Aqui é o reforço deles, né? Hum, tem um reforço eu não sei de quanto aqui O inimigo está recebendo reforçamentos E dupe os inimigos! Cuidando! Os corpos para a frente! Vá! Há um povo que saia de frente Vá! Lembre o inimigo que bairro Sendo risco Temos um inimigo! Vamos ver! O Centauro usando capacete de chifre, eu esqueci de ensinar para os caras o que é Centauro Tá, fodei vocês Destrua os maus! Corre! Giants! Corre! Corre! Espíritos! Corre! 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 Vamos mostrar-lhes! Akiya para sempre! Só os brutos passando Bicho Imortal aqui Corre! Combate! Não matem! Destrua! Não matem! Não matem! Não matem! Não matem! Não matem! Não matem! Akiya! Você morre perguntando o que aconteceu! Akiya! 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 Vamos aparecer? Akiya! Akiya! O que aconteceu? Akiya! O que aconteceu? Vamos lá! Giga-se! 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 Isso é insulto! Onde eles vão? Giga-se! A vitória é muito perto para o gosto! Giga-se! Morte, seu irmão! Sim! Giga-se! 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 Nossos guerrões estão se arrumando! Giga-se, Raiders! Giga-se! 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 Acha está fugindo do meu exército? Qual é essa? Giga-se! Giga-se! Não tem pergunta! Imortil Achaia! Giga-se! Não consigo arremessar a pedra para ver. Acheia e Gures. Estou com a говорю. Acheia 1000 mil runway. Prefuse. Bate de medo! Prefuse osỏi. Onde? Vamos aqueias! Osso que a gente está vendo. Acho que essa infantilha não chega antes Olha que vocês estão tomando pedra, vai 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 vai, caga um cavalinho já Dá pra fazer exército só de herói nesse? Não dá porque os heróis aqui é igual nos jogos históricos que eles só dão apoio pro exército Algum bônus, redução de manutenção, moral... eles não lutam Mas acho que você consegue fazer um exército de 19 Minotauros, 19 Cyclops, 19 Gigantes Mais uma cabeça que era pra ter se decepado aí E perderam a capital Zoster folheada de bronze, elaborado cinturão de couro decorado com placa de bronze, indicando o estado social do usuário Vamos então, moral do exército Nós vamos baixar na história Vamos baixar na história Nós vamos baixar na história Leneleus de Esparta Fique forte Tô preocupado com a guerra do Kratos aqui, talvez eu tenha cometido um erro sinistro, que vai ser muito idade Ele tem outra carruagem também, então acho que tá safe Só com uma das carruagens que a gente ganha No próximo turno, Boris vai liberar sua fúria também Matou um bom de guerra? Ele é bom de guerra, cara, não vai morrer assim não Fica tranquilo Eu queria muito que o HB não tivesse confederado o Odisseu, é não o contrário O Odisseu não consegue fazer cidade, velho Eu falei pra vocês que é Gonorsk, né? Não consegue construir esse povoado inteiro Fica só um posto de recrutamento Aí deu tudo de bandeja pro Heitor Eu joguei o comecinho da campanha do Odisseu, bem legal mesmo Tá, tá vindo os exércitos aí Os cara lá não me atacou, acho que não chegou a vez deles ainda, né? É, eles aí Beleza, vamos brincar em campo aberto E encontrar toda essa galera aqui Se eu conseguir encontrar aquelas carruagens direitinho É... Os arqueiros daí não vai acontecer nada A gente vai limpar todos esses arqueiros rapidinho Então... Ares, me ajude Hum... Nenhum exército atrás de mim Chateado Que belo mar Que belo mar, não? Veja que belo... Que belas águas Que belas águas que poderíamos estar lutando Bravamente, mas não podemos Vamos Caraca, você envelheceu? Impressão minha Não... Impressão velho Você está confundido com o garoto Garoto Aga Não tem muito O que é isso? Vamos Ares 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 Se bem que defender aqui mais pra frente ia ser melhor ainda Gargalo aqui pra usar Minha carruagem vai ter que ficar do outro lado do mundo aqui Embora não da pra esconder ela, mas eu preciso tentar Ok, é cuidar dos arqueiros logo ou ser bombardeado aqui do tanto de arqueiro que eles tem O inimigo está recebendo reenforcimentos Uh, isso aqui foi legal hein Repara no que aconteceu aqui Aqui é a cidade dele né Ele sai pro meta-k Mas ele sai pro meta-k da cidade Então, será que a galera vai vir daqui? Algum deles? Seria um negócio interessante E rapaz, e você? O que eu deixei aqui? Mas só a cidade aparecer de fundo já é bem legal Que a hora da... A cidade desaparece quando você faz isso no Warhammer É... Eu vou sair do show points, vai demorar muito pra bombardear todo mundo e eles tem pro relativo maior Eu só quero chegar muito perto onde eles estão ali porque eles tem o High Ground Mas eu tô vendo que eles estão escondendo a cidade, é uma impressão minha A gente podia aproveitar essa zona aí, eles estão muito desorganizados velho Ainda que eu esteja melhor né, mas... A nossa jovem não tem tanta liderança assim... Sai de perto Tá calma lá, deixa eu pausar aqui pra respirar Ataca aqui Vocês vão brigar aqui com essas jovens Aqui 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 Talvez eu consiga dar a volta com vocês, mas vem pra cá Kratos tenta pegar o cara arqueiro dele, senão ele vai ficar te nucando o tempo inteiro Aqui 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 Eu não mandei ainda atacar alguém Aqui Aqui Você pega essa jovem lá na frente Pronto! 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 A esposa tem mostrado suas unidades escritas! Pronto para começar! A sua proposta! Pronto! 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 Whatever! Pronto! Ragazzi Vai nele! Pronto! Pronto! Conseguiram utilizar os arqueiros dele ali, tá tranquilo, só uma carrugem minha que tá meio presa ali, tá foda Sai daí, vem pra cá Vem pra cá, linha de frente, tem que fazer o arqueiro aqui Esse cara quer mexer com o bom de guerra, mano, o bom de guerra Aparentemente o Kratos pegou o cara no X1 ali Vem pra cá Mano, cega os cara que eu tô pedindo, senão você vai ficar tomando flecha imbecil Tente sair daí, tenta sair daí A gente pra gente os cara já tá totalmente aniquilado Ah, tá safe do safe, Jovem, muito tranquilo A janela desse que correu Correndo em minha carruagem Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Ok, vem pra cá vocês Carruagem sai daí, vamos pegar os arqueiros aqui. Matei um dos generais dele, beleza. Ninguém mexe com o bom de guerra. Vou pegar o próximo. Vamos desistindo aqui. Uma galera correu. Acho que acabou. Só persegui o máximo agora. Principalmente arqueiros, porque estamos atacando uma cidade murada. Esses carruais salvam essa batalha aqui, se não tivesse tanto. Podia montar essa outra carrualha ali. Você tem aí um. Aí ele vai precisar de você. Não gosto muito da perseguição do Carruagem não, mano. A vitória é assustada. Estranho forte. Estranho forte. Estranho forte. Estranho forte. Vamos, Seymour. Massacre. Em bom ordem. Para os indígenas. Estranho perfeita. Estranho prontos. Estranho. Na vontade da escala dos nossas de andar. Chega a ser triste. É isso que estão correndo. Já tem um. O bonde ganhar fez o nome dele né, não dá pra falar aqui não Tem um monte de fantasia vindo aqui pra gente pegar Um monte mesmo Quero ver quantas kills os carros já ficaram depois dessa perseguição toda Quanto que você tem aqui? Um só Pra acelerar o total ai O atalho gigante matou bem ali, 107 kills Acho que acabou né, todo mundo vai fugir aqui agora Não deixa esse cara com um de fugir né velho, vergonha Aí boa Acabou Vitória heróica cacete Primeira do total artillery Nossa Vem ai só com um arqueiro atacar mesmo O bonde guerra Por que eu não coloquei o bonde guerra do sobrenome dele? Caraca, você ligou que o cara cravou o machado e bateu com o escudo no machado cravado? Vai ter guardição Vai ter guardição, ele não seria louco Seca 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 Recorrer a pesca É sempre bom Pra não perder relação com todo mundo Já que todo mundo me odeia Navio Navio Triancounter Um navio veloz que requer a força de 30 remadores para atravessar as águas agitadas o mais rápido possível Aí toca de movimento no mar para não sei quem Kratos, exemplar Braços fortes, coração imbatível Kratos seja um soldado de corpo e alma Conquistou vitória heróica Mais 3 de moral para as unidades na aura E tira moral dos inimigos na região Nossa O Kratos tá muito OP E agora ele merece o titulo de O bom de guerra Aí Kratos, o bom de guerra A morte ou glória 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 Nós aumentamos nosso território Ok, pode tirar esse negócio aqui, pode tirar esse negócio aqui Templo de Afrodite, aqui precisa de amor, só guerra Mas eu não tenho ouro, então é só Demolia Gratos, vamos colocar pra você Deixa eu ver Essa resistência está a distância ali por mais tempo Vamos construir alguma coisa ali, senão a resolução automática vai me matar Vamos nessa aqui, que foi pra onde o exército deles morreu A porta voltou Voltou pra morrer Tá caralho, é maluco Audaz, o coração orgulhoso Não sente pavor, nem recorre a fuga, conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas Taça dourada, o próprio rei me deu isso, sabia? Pros meus serviços na campanha Brabo Só o Minelok ganha tributo por derrotar a Helena Helena Por derrotar a Hipólita Estranho Deixe-me 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 Reposição, por favor Mais pontos Mais reposição A gente vai no nosso território Uma lâmina bem colocada pode evitar uma guerra Tá aí uma frase boa do meu espião Eu vou fazer certo Ataca de todos Coragem e táticas fortes Vamos resolver automática Eu imagino que é perdão desse cara mesmo Provenção garantida O que temos aqui? Santuário de Afrodite? Não Mas faz sentido Não dá pra escolher Atena, eu escolheria Atena Se eu tivesse de Amazônia eu ia de Atena Ganhar moral com unidade com lança É mó bom, velho Atacar corpo a corpo Perde fadiga Afrodite dá o que? Só posso saber Relações diplomáticas Crescimento É, nada demais, assim Ganhar mais prisioneiro por batalha Pode ser bom, não sei Melhor um negócio ali pra aumentar os recursos, né Pra ganhar mais bronze Alckman, vamos colocar pra você Parece pra Apollo Pode ser Mais experiência pra galera de projecto Anto por turno E aqui você pode recrutar Que isso? Guerreiros de Itaca Ó, pega Arpia Perseguidora de Guerrilha Dano de projecto 76 Meu amigo Meu amigo 76 Dano de projecto Tá certo Dá pra pegar mais um lanceiro Que eu tô precisando aqui E aí a gente pega aqui Menela vai esperar fazer um turno aí Boris O animal Seu exército não é o melhor dos mundos Isso é fato Mas você vai ser útil Oi, Rowan Boa noite Tranquilo Onde eu posso construir alguma coisa aqui Que eu posso ter esquecido Um guarniçãozinho aqui A influência tá subindo Vai demorar um pouquinho Tá, ainda tô com 6 mil de comida Dá pra fazer até outro exército O problema mesmo é o bronze Preciso muito de bronze Espero que tenha uma necessidade Com bronze de Troia Pra eu roubar aqui Tá vendo algumas já Vou pôr essa aqui Acho que é só aguardar mesmo Imagino que a hipótese estaria disposta a pagar por pais Só por curiosidade mesmo É, você não tá tão desesperada Então tudo bem se você morrer Pô, bem que você podia pegar todos os recursos da facção Quando você destrói eles, né Aí o cheat da máquina vira a seu favor Aquela construção que diz que tira crescimento Mas dá um absurdo de recursos Ela acaba com eles ou não Então, aparentemente o único recurso que acaba É o ouro Essa aí não tira não É só o ouro que tem depósito Aí começa a render muito menos Porque eu tenho essa construção em algumas províncias aqui Não acaba não Só tira crescimento mesmo E esse maluco aqui Casa dos espadachinhos de novo Toda hora esse cara Por que tem que ser rapazes? Pô, porque os orcs chamam orc boys E a tradução ficou rapazes Aí eu coloco rapazes Tá, esse mapa é meio chatinho de defender Leandro Bassi, mais um brother Leandro E aí, meu xará Seja muito bem-vindo aí Obrigado pelo follow Tá, vou deixar o lancer aqui, né Funcionou bem da outra vez Com as milícias aqui É, eu acho que o jogo fica frio A partir de umas 10 horas Que normalmente é o horário que a creative assembly libera as coisas Então é só ficar ligado Entre as 10 horas Que deve aparecer pra todo mundo Provavelmente a Epic vai ficar meio congestionada Mas não é um GTA V Assim, pra travar tudo, né Mas talvez vocês vão enfrentar um pouquinho de travamento Tá, e vocês aqui, lanceiro de escudo Vocês vão ficar aqui pra mim por enquanto É... fiz merda Minha de machado eu queria Ficar dois aqui Não sei se eu vou conseguir usar vocês decentemente Também vou deixar dois por enquanto Tá, acho que é isso Tá todo mundo nas posições Me chamar Leandro, sim Inclusive o Minotauro da minha facção também chama Leandro Que acharam aí que Leandro é o nome grego Aí colocaram Leandro Leandro, que foi? Enfim O Minotauro tem o nome de Leandro Acelera até ele chegar mais perto aí O bom é que ele veio sem nenhum project É só tomar project na cara De novo, ele veio a primeira estratégia, a mesma facção Mais um de machado aqui Que eu vou precisar fazer um negócio aqui Tá, tá, tá Já estamos dando bala aqui Levanta o escudo aí Vou deixar uns caras de machado aqui E com sorte consegui flanquear eles O suficiente para escolher rápido Viram de vocês para cá Não tem tanto aqui quanto eu achei que viria Olha a pedra Melhor posição para atirar pedra Eles podiam dar um tiro direto Eles nem precisavam atirar por cima Não sei porque eles estão atirando por cima Um tiro direto ali ia dar muito mais dano A morte de longe A morte de longe A glória A esperança A esperança A esperança A morte de longe A morte de longe A morte de longe A morte de longe Ainda não Assim que encostar todo mundo A gente funckeia eles A morte de longe A morte de longe A morte de longe Já correram Pelo Ninja, forte abraço, obrigado pela presença A gente vai dar uma volta aqui agora Pode ir prosseguindo aí, enquanto eles não desistirem Enquanto não desistirem tem game Mas eles já estão meio pensando no assunto Digamos assim Pode ir prosseguindo aqui As facções de Troia estão mexendo o saco É legal de começar a matar elas Atirando nas cordas agora que está fugindo ali Atirando nas cordas agora que está fugindo ali O jogador nem machucou meu Não é possível isso? Tá, meus arqueiros vêm pra cá Olha, se vier os escolhidos de Heitor de novo Eu vou deitar e chorar Se encontrar um escolhido de Heitor Eu deitaria e choro e nunca mais levanto pra jogar Não tinha que ser escolhido de Heitor Tinha que ser escolhido de Troia Escolhido dos Deuses Os cara acham que é Mirmidon do Aquiles Pra ser tão forte assim Caraca, eu ainda não vi nenhuma vez Os Mirmidons de batalhas Como é que eles devem ser? Tem que ser sinistro Não joguei tanto tempo com o Aquiles pra ver Eles ainda estão bem pensativos Se vocês querem continuar lutando Está indecisa ainda Flanqueia ali vocês Flanqueia aqui Flanqueia pra ser flanqueada mas dá tudo certo Flanqueia Flanqueia é perto de comer Eu digo Flanqueia de um espelho Flanqueia de um espelho Você está em Hades Nós estamos prontos Vamos assim o alvo na frente É só pegar um alvo que não está Atacar Seu sangue está lá Flanqueio Elas saíram Flanqueia Para voar O Ex-Kxus Três daqui Em 22 Acontece E a lateral Para perseguir ela vão ter aí E isso que essa facção do maluco tem alimento para um cacete E o cara vem com esses exércitos full espadachinho A minha cavalaria leve de milícias Mostra para que vocês vieram Por isso é o líder da facção Esse cara que atacou aqui Por isso que ele é forte É um senhor de guarnição É um senhor bostão Vou desmerecer meu rival Mas Já desmerecendo 11 Às vezes ele está quase com uma epada Aqui tem um 140 300 kills para milícias Maluco que perseguição Braba que esses maluco tem Sério A senhora assiste não dá nada para unidade Mas na hora de perseguir Tá boa Tá boa Roxo